inicialmente fiquei na pontinha até para aí aos dois anos mas foi criado aqui em Miracintra, mesmo no bairro já fomos considerados mesmo bairro social onde temos bué de talentos temos tipo, cresci no bairro felizmente, onde também se respirou muita música, ainda se respira nomeadamente os KBA Luretas e Zizo esse pessoal mesmo da pesada sempre fomos um sítio pequeno, mas com bué de talentos também no futebol, tens aí o caso do William, do Nelson e os rapazes que jogam nesse momento o presidente da Câmara de Miracintra está a bater palmas eu bato por ele se tu perguntas na rua que é o presidente, eles vão dizer que sou eu a sério se tu andares na rua, pergunta eu ainda não distribuo cartaz eu não distribuo panfleto, eu não distribuo nada sabe qualquer dia eu vou pegar nisso, eu vou pegar nessa zona quando eu pegar nessa zona vai ser solta lento, solta lento mas aliás fui criado cá joguei a bola caí, parti o pé parti a cara todos os manos foram mesmo cá mas acima de tudo sou uma pessoa simples estás a ver? tenho a minha história acho que como todos temos temos as nossas quedas as nossas vitórias as nossas derrotas e hoje está aqui um Aragão bem mais maduro que também já canta e já escreve a bué mas que felizmente ganhou uma maturidade que felizmente está a dar frutos e pá estamos a correr atrás ok mas mano eu estou um bocadinho tipo eu também venho da linha de Sintra mas tipo imagina conheço alguns newscomers está a ver que saem da história de muitos newscomers imagina foda-se eu conheço o Proud há 6, 7 anos estás a ver? porque o Proud também tem uma dica que o gajo disse que o primeiro mix do gajo foi com 13 anos ok o Proud o Toito também são gajos que estão no mercado agora a ferver estás a ver? e que espanta muito bocadinho como é que tipo gajos como tu que eu nunca ouvi falar não que eu seja tipo a autentidade da cena estás a ver? exato para mim você é tipo Jesus entende? do nada quem é esse Deus? esse Deus de um milhão que canta a boa bem a dica foi as pessoas têm esta ideia que o Aragão surgiu e o porquê do Tranquilo e o porquê do São ter pegado tão bem eu acho que por trás de todas as músicas por trás de cada trabalho por trás de cada obra existe muito muita história percebe-se? existe todo um processo de aprendizagem existe todo um processo de amadurecimento acima de tudo e eu passei por isso passei por isso durante cerca de 3 anos e para mim não foi do nada estás a ver? porque eu tenho a certeza que se tu chegares ao CACEM neste momento se chegares ao CACEM perguntares quem é o Aragão vão-te responder neste momento e há 2 anos atrás não, neste momento e eu digo-te uma coisa há 2 anos eu desafio-te a fazer isso desafiava-te a olha eu há 2 anos inclusive 2 anos se me perguntares quem é o Aragão no CACEM vão-te responder o seguinte o Aragão não é para me bajuar nem nada do género tu conheces o Projeto Viva Cidade? sim eu fui dinamizador do Projeto fui dinamizador comunitário do Projeto Viva Cidade durante 3 anos trabalhei com jovens em intervenção a nível da comunidade tínhamos lá um espaço onde eles iam jogavam Playstation brincavam treinavam para lá e eu é que era o jovem que estava responsável por eles ok? tínhamos também um estúdio pelo qual eu também estava responsável tirando isso também fui presidente de uma associação de estudantes na Escola Secundária Ferreira Dias ok? fui representante dos alunos fui representante dos alunos em tipo em conselho geral e entre outras coisas olha tinha um campo aqui à porta da um campo onde eu cresci ok? onde também eu sozinho fiz ali uma dei mil voltas para conseguir pôr duas balizas num campo falei com o presidente entre reuniões e reuniões por isso é que dizem que eu sou presidente não é à toa estás a ver? porque eu sou eu não me considero pessoa porque eu também tenho aqui um papel de cidadania estás a ver? e quando eu digo que eu tenho um papel de cidadania tenho um papel de responsabilidade quer dizer que eu não me limite apenas a andar no passeio e ver que aquilo está mal se eu vi que aquilo está mal eu vou tentar mudar estás a ver? porque eu acho que acima de tudo parecemos pessoas e parecemos parecemos um cidadão não basta só votar e dizer que eu moro aqui estás a ver? para tu dizeres que és determinado local tens de fazer algo por esse local tu tens que procurar identificares e sentires que aquilo é a tua casa e não digo que tu estás por baixo de um teto digo mesmo sentires que tu sais à rua e isto ainda é a minha casa estás a ver? atitudes como eu agora vou sair eu estou comendo uma pastilha tipo a tirar o papel para o chão tu não faz isso em tua casa estás a ver? só estes pequenos gestos o facto de se calhar tu pensar já agora vou pegar neste pacote de pastilhas vou meter ele no bolso para ele estar no lixo daqui a bocado já faz com que se calhar tu já sintas que aquilo que está na rua que é a rua já é a tua casa estás a ver? e eu sempre fui um aragão que embora embora a música não tivesse dado projeção antes ok? sempre procurei manter-me ativo a nível da sociedade a nível da comunidade e felizmente mais uma vez digo para resultar no tranquilo foi de todo um processo de aprendizagem amadurecimento e experiências ok? que me fizeram chegar ao ponto onde estou por isso é que eu não posso dizer que tenha sido assim do nada não posso dizer que o aragão é aragão agora porque o aragão sempre foi o aragão quem está aí sabe quem lida comigo diariamente sabe ok? e é pá acima de tudo o aragão é o aragão e vai ser sempre o aragão seja com um milhão dois milhões vinte mil trinta mil ou mil estás a ver? óbvio que sim agora sem dúvida alguma agora que o pessoal começa a ver não se calhar olha aqui mesmo esse gajo esse gajo é que é mesmo o aragão esse gajo agora que estamos a ter uma projeção não só para aquilo que era o meu nicho que se calhar era o pessoal da geração de se calhar noventa e seis para cima noventa e cinco para cima estás a ver? mas se calhar já começa a apanhar outras gerações estás a ver? já começa se calhar ao mesmo infelizmente está a dar certo mas já digo que é mesmo aragão não veio do nada foi todo um processo do trabalho eu estou aqui a falar com o aragão esse jovem de mira cintra há 23 anos pai santo menses nasceu aqui em São Sebastião e é o menino bonito da Sony tem uma música que olha tens noção que eu odeio a expressão tranquilo a expressão tranquilo me chateia para caralho entende? eu estou a falar com um puto como é? amanhã nos encontramos às 10 tranquilo tens o que? tranquilo what the fuck eu não sei o que significa tranquilo brada tranquilo é mudo brada a cena do tranquilo acontece quando tem a tua música ou tu pegaste a tua base da expressão tranquilo? não mano eu estava no meu processo de criação e digo que foi mesmo o meu processo de criação foi mesmo aqui no tal campo à frente do meu prédio onde eu cresci aprendi joguei muito a bola e foi mesmo vivi tempos mesmo bonitos lá e foi num dia em que eu decidi descer e disse bro vou escrever alguma cena que me identifique e que identifique a zona de onde eu venho quando eu desci agora já peguei no hotel no telemóvel fui às notas comecei a escrever já tinha a letra quase toda pá já vem-me um boé da memórias à cabeça isso ajudou-me bem foi uma energia que senti mesmo naquele place estás a ver quando te identificas com algo e quando eu pá já para criar o refrão pensei vamos criar aqui uma cena que fique mesmo na cabeça que transmite ao meu mood não de agora mas mesmo todos os dias uma palavra que fique e que toda a gente tira a escrever comecei a escrever comecei a escrever o refrão e depois e há eu comecei a pensar não vou agora meter isso vou meter agora esta palavra não não me está só a bem vou meter esta estás a ver também não me está só a bem tranquilo vou continuar quando eu dei assim tranquilo vou continuar parece que tudo na cabeça tem flow estás a ver e quando eu nunca mais me esqueci quando eu disse para mim nunca contei isto ninguém achou quando eu disse tranquilo vou continuar eu pensei deixa-me tentar pôr tranquilo aqui eu acho que foi mesmo o mood também que levou isso é processo de escrita processo mesmo de criatividade e ficou ficou na cabeça o pessoal sentiu assim como é que é a tua carreira antes do tranquilo a minha carreira antes do tranquilo a minha carreira antes do tranquilo passava também muito por estúdio estás a ver passou-me muito por infelizmente também nunca tive muito todo o tempo do mundo para estar no estúdio por isso é que eu costumo dizer mesmo que a cabeça do artista não para estás a ver porque eu estou no comboio estou a escrever estou a pensar numa vibe estou a pensar num flow estou tipo no trabalho estou a pensar e como eu trabalhava no tal projeto de intervenção social e a par disso tinha a licenciatura ok também terminei a minha licenciatura felizmente tinha acabado por ter o dia muito ocupado ou seja a dado momento levantava-me às sete às oito estava no ginásio às nove estava a sair às dez estava no trabalho às seis estava a sair às seis e meia às seis e meia não entrava às seis e meia mas chegava sempre à faculdade às seis e quarenta e cinco às onze saía à meia-noite estava no cubico resumindo e concluindo passava mais tempo na rua do que propriamente no cubico estás a ver em casa onde é que há tempo para o estúdio aí está tem que mesmo ser a cabeça de um artista e a criatividade e o facto de não poderes ser artista apenas de estúdio estás a ver é estar a andar está a escrever mano eu olho às vezes está a passar o comboio está a passar o autocarro está a me dar uma vibe estou a ouvir assim um som na cabeça e tal agora vou escrever isto agora vou pensar naquilo estás a ver eu acho que é tudo faz mesmo parte do processo e o Aragão Artista é muito isso percebes? é muito apanhar um pouco de tudo eu oi-se de tudo estás a ver aquela família mesmo tu vens de uma família africana tu sabes é o vir a banca de jazz e o caneco consome ainda hoje consome é sério ainda hoje consome ainda hoje consome porque acho que faz nenhuma parte estás a ver mas é importante não fugires a minha pergunta qual é o teu percurso antes do tranquilo tens o meu canal do youtube o meu canal do youtube é o viagem eu digo Aragão Aragão calma o rapaz pensa bem o rapaz giro 23 anos bom porto físico que acorda as 6 horas e vai no ginásio as 9 está no trabalho as 18 está na faculdade licenciado entende? não vai me fazer no youtube te procurar me diz qual é o teu percurso quantas cenas quantas cenas saíram antes do hit singer mano se perguntaste chegava um artista e perguntaste quantas cenas um artista não se faz por aquilo que saiu atenção não mas tu percebe você é mesmo político você é mesmo meu presidente você é mesmo meu presidente meu irmão estás a me enrolar pra caralho é que estás mesmo a me cozinhar eu vou contar-te como é que tudo começou vou contar-te como é que tudo começou até ao tranquilo tudo começou ok eu já escrevia antes o meu importante que na família acho que já tínhamos uma queda pra escrita já o meu avô era cantor ok e tinha mesmo o nome de Aragão e também o meu tio também sempre teve muito jeito pra música mas entretanto não envergou por esse caminho entretanto houve uma vez em que eu estava na associação dos estudantes tínhamos acabado de criar uma lista e uma das propostas foi fazermos uma música mas tinha passado apenas por ideia estava a ver e estamos a falar do secundário do secundário exato 16, 17 anos estamos a falar 16, 17 sim ok foi há 6 anos corretto 16, 17 posteriormente surgiu a ideia e eu pensei como também não partilhámos isto com muita gente vamos fazer aqui uma surpresa juntei-me com um amigo meu ok juntei-me com um amigo meu que também tem uma história que é o Wesley que temos também uma história muito engraçada juntei-me com ele e entretanto fizemos uma cena apresentei ao presidente ele curtiu o bué seguida fizemos depois uma fizemos uma reunião com a lista e apresentei-lhes a música quando apresentei a música o pessoal curtiu mesmo bué curtiu mesmo bué e eu acho que a partir daí é que foi tipo o trigger estás a ver e eu pensei se calhar até tem jeito para isto entretanto depois tentei livrar-me um bocado desse bichinho até porque estava no décimo segundo se não me engano décimo primeiro décimo segundo e tinha muitos testes e estava a ficar complicado então deixei um bocado de parte contudo não consegui deixar completamente à parte ok e quando voltei a pegar lancei uma música que pegou também bué que era a minha bu e bué da gente curtiu mesmo bué da gente curtiu tu lembras da Patrícia Alberto Patrícia Alberto não como é que tinha um canal como é que ela tinha um canal em que estava tinha lá o som do Landrique tinha o som do ai como é que se chama aquele gajo minha buia 4 anos atrás já com o Joaquim Paulo com o Ivandro Ivandro antes era o Joaquim antes era o Joaquim começámos os dois no mesmo estúdio numa cave começámos numa cave em Mãe Martins na Cavaleira ok esse foi tipo o primeiro som mas não estava nesse canal estava no canal da tal Patrícia Alberto e foi tipo o primeiro som e pá aí em um mês já tinha pá aí 180 mil views pá aí estás a ver eu acho que foi aí que o pessoal começou deu mesmo o toque de se calhar o Aragão veio e pelo menos na minha school e tipo nas escolas ao pé e se calhar o Aragão veio veio mesmo para ficar entretanto lancei esse depois pá deixei as cenas andarem um bocado esperei tipo isto com isto para aí dois anos depois ou um ok depois lancei esse posteriormente fui lançando outras vibes também porque essa era mais era mais a vibe do que eu escrevo por acaso tem muitos sons assim numa cena mais de love e mais R&B ok que tinha sido a minha vibe mais antiga e que ainda tenho mas só que vou esperar para lançar um bocado mais tarde contudo lanço a Boo depois lanço mais qual é que foi o segundo som agora já não me lembro se não me engano o segundo som ah o segundo som foi um que já não está na net também era o admito que também era numa vibe assim R&B o curioso foi que o meu primeiro som que foi aquele que eu fiz para a lista foi com o beat do Deasy foi com também querias brilhar mas o meu grupo não deixa querias ser e o primeiro som foi mesmo nessa vibe e pá e também sempre cresci e eles por acaso eram daquela escola o Deasy o Monza e o pessoal assim eram da escola e o pessoal também viu-os com ídolos ok e e pá quando mal eles saíram eu disse ah isso é a minha oportunidade fui e entrei fui e entrei e felizmente correu bem depois fui lançando mais shows fui lançando depois do Admito depois vieram mais shows de Love depois lancei o Fake que também deve estar para aí no meu canal o Fake é que já é mais mais tirei um bocado da vibe mais romântica para mostrar temos aqui também um Aragão mais agressivo ok depois foi o Saudades que também era com o Ivanda foi um som que fiz com ele com o Joaquim Paulo e depois fui lançando 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 à medida que a vibe vinha só lançava mas isto tudo num percurso de 3, 4 anos isso dentro dos Brada que estão a treinar você é tipo eram milhões porquê? Brada aos manos na linha que estão a tentar aos manos na linha que estão a tentar 48 do teu primeiro videoclip teu primeiro videoclip que eu me abo até o teu último videoclip há 3 semanas atrás viver são 48 meses Brada você é tipo Ronaldo não achas não sou lutador já sou lutador já mas isso é luta sorte talento acreditar acreditar canta há 10 anos não se acredita ainda faz filho é tal questão há coisas que de facto não se explicam e eu acredito e sei que existem talentos bem maiores que o meu não estamos a discutir talentos mas eu tenho noção disso tenho noção que cada um tem a sua luta mas também sei que não foi sorte não foi sorte porque se pegaste em cada letra minha ok se pegaste em cada letra agora não não me ligando aos outros artistas vais ver que de facto mano temos ali conteúdo ok e o pessoal sentiu o conteúdo eu acho que isso foi mesmo o ponto e sentiu o conteúdo de forma de forma positiva sem querer te contrariar que essa foda também tem conteúdo bateu ok porque essa foda não tem tem conteúdo entre aspas mas sim bateu mano então tipo nem sempre o conteúdo é o sagrado nem sempre por isso é que eu digo que isto é tudo um conjunto é um processo se calhar muitos nós não entendemos e até hoje se calhar eu não entendo eu só consigo falar comigo não sério eu não eu não eu não falo eu não canto brada nem na casa de banho estás a ver senão o vizinho vem bater a porta entende brada tipo imagina houve uma alteração com certeza que houve uma alteração dentro da tua estratégia de marketing dentro daquilo que tu és no último ano entende no último ano estás a ver imagina é que você saiu do 2 com 4 milhões entende brada agora vou te dar aqui a minha perspectiva de reira está-se bem pronto tens o metro e oitenta e nove o metro e oitenta e nove tens tatuagens nada és licenciado não és sou brada você é o típico negro cu mas é verdade não você é o típico negro cu você é aquele negro mas isso é uma imagem muito errada isso é muito não brada não mas calma irmão estou aqui a ser sincero contigo mais sincero possível contigo brada imagina eu também tenho tatuagem e também estudo entende não é por aí não é por aí eu estou aqui a dar aquela visão eu também estou a dar aquela visão você está vendo do 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 black não ele é diferente não tem tatuagem até ele é silenciado olha lá a aparência do rapaz é bonito entende já então te digo e muito muito de nós da linha de sintra entende não temos muitas disso que para muitos é qualidade não temos uma licenciatura começamos a arriscar o corpo muito cedo entende o cabelo é esse de bandido entende então de alguma forma de alguma forma entendeste essa 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 tua forma de ser do menino certinho que vai ao ginásio às seis da manhã às nove está no trabalho tem um metro e oitenta licenciado é licenciado em sua contabilidade e administração pública já viste o I que faz o RS não erra entende mano estás licenciado há quanto tempo? há um ano então é tudo a tua licenciatura trouxe-te um canudo e trouxe-te muita coisa entende provavelmente já viste provavelmente os teus pais estás a ver? os teus pais devem ser dos africanos mais orgulhosos da Europa provavelmente não me acredito dos africanos com certeza absoluta com certeza absoluta estás a ver? um gajo que luta pelos direitos tem brada entende? como é que chama o gajo das finanças em Portugal? como é que chama o ministro das finanças? Ei mano olha isso não sei pessoas do Portugal como é que chamam o ministro das finanças? tá brada o Centena é o Marinho Centena sim imagina você é o próximo Centena não? não acho não brada o Medina é de Lisboa é da Câmara o Francisco com Dina o Marinho Centena é do Coisa não o Medina é da Câmara de Lisboa estamos aqui a discutir mas não eu não sou nenhum deles eu sou o Aragão apenas eu sei que sim mas o que eu quis dizer é assim todo esse perfil do negro cu entende? dá ajuda nessa projeção ou acha se tivesse tipo o cabelo do Proud entende? um décimo segundo nas costas se as coisas correndo tão bem? acho que não tem nada a ver eu acho que não tem nada a ver porque dá-me um artista que seja licenciado tens o Valete ou dá-me um artista que assim que tu digas já o Aragão subiu se calhar porque tem esta imagem não 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 meu irmão assim tu a ser o mais sincero possível tu a ser o mais sincero possível entende? a malta os blacks os blacks até para teres noção ao tempo que o NGA canta ao tempo que o NGA canta os Red Red Gangs tiveram aceitação primeiro do que o NGA quase dentro da mídia depois daí abrir a porta para muita gente estás a ver? mas o típico mas o típico negro mas o típico negro Q em Portugal não tem tatuagem é licenciado é bonito entende? já até é o típico negro até vai ter os filhos bonitos cabelos encaraculados ok ah meu Deus já sim eu estou percebendo a tua visão ou estou errado isso não tem nada a ver você não é muito talentoso acho que não influencia não? acho que não influencia porque tu tens mano eu acho que eu acho que até encontras no nosso ramo artistas são bem diferentes cada um com cada um com cada um com as suas falhas cada um com o seu crescimento cada um com a sua experiência académica ou o seu grau eu não estou a tentar eu não estou a tentar ser depreciativo imagina eu sou provavelmente eu devo ser o único africano de verdade aqui em Portugal porquê? porque é que consideras ser africano de verdade? deve pertencer a 58 países de uma vez sim então aí diz-me o que é pertencer a 58 países cada vez é ser africano é ser africano eu sou africano imagina você é africano você é negro europeu com o pai santo mesmo certo? sim então pronto eu sou africano com mãe angolana mas que pertence a todos os países da África eu entende? digo por mim sim estás a ver? e há e o que é que consideras ser um africano? um africano é um gajo que além de respeitar a cultura africana está a ver? ok além de respeitar a cultura africana defende os ideais africanos está a ver? e mais do que tudo está a ver? e mais do que tudo orgulha-se em ser africano brada mas vê irmão eu sou mesmo da África eu venci mesmo em África está a ver? de frente você não tem que ser você é negro giro, bonito gostoso se fosse mulher dava para ti com certeza entende? e há mano eu estou entendendo e há mano tipo o que eu estou a tentar simplesmente comparar com todos os bradas imagina eu tenho entrevistas eu tenho entrevistas com com o grupo do Monsta com o grupo do Monsta os Seca Boys há 12 anos atrás há 12 anos atrás tu tinhas 11 anos entende? na estação do K100 está a ver? eles tinham 16 anos 15 anos eu devia ter por aí 20 anos estás a ver? e as calças cloridas e a polícia já chateava entende? então o que eu quero aqui também perceber contigo é imagina provavelmente provavelmente um gajo bem aparente tem uma aceitação melhor dentro de uma cultura que é maioritariamente caucasiana sim eu quero saber se achas é a tua visão não acho não acho estou a perguntar então eu vou corroborar completamente o que tu dizes porque mano eu tenho carapinha tu tens carapinha e basta isso para tu na sociedade já te olharem de lado e eu digo-te uma coisa existe uma coisa que tu sabes o que é existem conceitos como um estereótipo que é com base naquilo que tu com base na tua cor ou com base em algum tipo de característica que te associa a um grupo ok alguém vai julgar-te ou discriminar-te ok a partir dessa própria dessa mesma característica eu sou preto tu podes ser mais escuro eu posso ser mais claro aquele pode ser um tipo carvão whatever somos todos pretos ok somos todos pretos porque quando chegas e tens uma sala ou tens um se tiveres imaginemos que agora chegamos a um sítio e dizem olha agora separa os pretos dos brancos vamos por outro lado sejas tu mais escuro ou mais claro verdade ou mentira certo a partir daí eu já considero que tomando essa característica enquanto comum o que é que nos pode diferenciar aqui é tua postura ok é tua postura porque eu tu sabes que nós existem pessoas e pessoas nós não devemos julgar alguém pela aparência não devemos julgar alguém pela cor ok até porque eu acho que o racismo e esses termos estão todos muito associados a esta questão racial ok esta questão da discriminação partem muito daquilo que nós somos se eu quiser combater o racismo ou se eu quiser combater algum tipo de discriminação eu não vou chegar ao pé não vou chegar ao pé e vou dizer mano não me vais chamar preto ou não te vou dar dois chocos porque o melhor soco é a atitude o melhor soco é a postura e quando tu tomas uma postura de esta pessoa pode pensar isto de mim e associar-me a um grupo só pela minha cor de pele mas eu vou mostrar não esta pessoa mas mostrar-me a mim que eu de facto tenho valor ok porque eu parto do princípio que muitas vezes nós autodiscriminamos ok e isto o que é que leva a esta autodiscriminação leva com que tu tu mesmo acabes por te segregar e acabes por te pôr de parte ok e acabas por te vitimizar um bocado o que eu faço é simplesmente sabendo que já me aconteceram várias situações em que eu me senti discriminado e não era nenhum tipo de vitimização é como eu estar num grupo em que por exemplo somos sete brancos e um preto era o único preto do grupo eu estar com o iphone chegarem e perguntarem tipo que telemóvel é esse disse esse telemóvel é um iphone e é meu eles pegaram foi o único telemóvel do grupo que pegaram e perguntaram isto é teu como eu disse sim é meu de qualquer forma eles viraram-se a mim e disseram de qualquer forma vou ligar para a central e perguntar se temos algum registro do e-mail ou de algum tipo de roubo com o identificativo deste telemóvel portanto a partir daí entre outros casos entre outras situações em que eu já eu acho que 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 não parte daí eu acho que é bem mais importante que isso e é bem mais e são valores que sempre me foram transmitidos que é que é a postura que tu tens para com o outro se o Aragão se licenciou se o Aragão estuda se o Aragão chega ao público e não diz as neiras se o Aragão não rouba se o Aragão não faz isto ou aquilo não quer dizer que o Aragão seja menos preto ou seja menos africano ou seja Aragão Aragão irmão longe disso não é ainda que existe eu quero muito eu quero muito que a minha filha que a minha filha que se guia a carreira de cantora entendeste sentir não não sentir que não aquele é um preto entendeste porque muitas vezes quando muitos artistas acabam por não terminar a licenciatura ou coisa para ter por causa da música você é um gajo você é um gajo terminou a licenciatura e está tem uma carreira musical boa eu olho como exemplo o que eu quero aqui perceber do teu lado do teu lado é se de alguma forma toda essa característica que te torna o típico típico preto cu não estou a dizer que não és preto entende continuas a ser preto com certeza entende mas o típico se ajuda mais ou não entende não ajuda não ajuda porque porque eu serviria porque se para tu dizes que ou pelo menos questionar-se se ajuda de facto terias que partir do princípio que não existe que existem mais no meio como eu sim e se existissem mais no meio como eu não estaria a fazer essa observação mas porquê que não há não percebi porque é que não existem tantas pessoas como tu entendeste porque cada um é como cada qual ok mas imagina dentro dentro da indústria musical sim dentro da indústria musical nós temos tipo para ti como é que é o mainstream de músicos negros em Portugal mainstream Dino de Santiago Sara Tavares não não mano é em Portugal mano não estamos a falar de Portugal estamos a falar de Portugal em Portugal então mano tens o NGA tens o Valet man mainstream brada pessoas que são convidadas para ah man mainstream pessoas que são convidadas para os Globos de Ouro brada entende já tens o o Valet só não vai para o que eu não estou a falar dos gajos mais ouvidos estou a falar dos gajos que são convidados está a ver? exato exato tens o Valet mano tem o Valet Sara Tavares Dino o Dino que é acarinhado pelo povo português tens mais deixa eu ver artistas assim africanos que sejam acarinhados o Virgul o Virgul também boa tens o o Matai sim o Matai também tens agora não me está a correr mais nenhum nome assim mas sabes porquê? olha o Nelson Freitas olha não o Nelson Freitas não é português estão a falar português em português vê faz porquê que não há mais? porquê? porque não tem brado entende? agora vê se fôssemos nós a fazer o nosso mainstream de pessoas que nós achamos que são grandes cantores que têm grande talento que deveriam passar para o mainstream você vai falar do NGA você vai falar de toda a Wet Mad Gang entende? você vai falar do Plutónio entende? olha o Plutónio mas o Plutónio ai esqueci-me do Plutónio mas o Plutónio é mainstream desculpa lá o Plutónio é mainstream toda a gente respeita o Plutónio e vê o Plutónio em todo lado não é verdade Brado tu tens quantos anos de carreira? posso dizer que tem 4 o Plutónio quando começou era magro é verdade era baixo é verdade entende? e tal então o NGA quando começou Brada o NGA quando começou porra Brada o NGA quando começou a dropar você tem um ano entende? exato passaram 23 anos pelo seu NGA e mesmo assim ainda não lhe convida para os Globos de Ouro não que ele precise entende? então tipo muitos tipo eu quando parece ser uma cena parece ser uma cena uma cena depressiva coisa do gênero mas eu tenho uma admiração eu pessoalmente eu pessoalmente entende? já ouvi o teu nome já tive grandes conversas com o Proud sobre ti estás a ver? sobre ti gostava de me sentar um dia contigo a gente está a te sentar um dia e vamos falar um dia todo não Brada não falo contigo vamos só falar aqui na live não se é boa da alta eu sou boa da baixa você tem 1,86m eu tenho 1,60m vou ficar lá contigo assim olhar para o céu não percebi você é boa da alta nunca vai ficar a te olhar assim não 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 tem nada entende? vamos só falar vamos só falar ao telefone não podemos nos olhar assim não, não mas por acaso entendi mas eu digo-te uma cena eu acho que dentro daquilo que tu dentro da mensagem que quiseres transmitir eu acho que houve uma coisa que mudou entretanto que 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 eu acho que é o ponto é o ponto de viragem é um ponto que eu acho todos acabamos por saber que existe mas não não valorizamos que é a facilidade que ocorre a informação porque cada vez mais e para além das tecnologias obviamente se desenvolvem as plataformas digitais cada vez também estão mais desenvolvidas estão mais cada vez é mais fácil fazer chegar a tua música seja seja o que for você está na Sony Aragão estás na Sony brada não faz esse mambo brada você está na Sony brada eu ponho brada eu ponho videoclipe eu ponho a minha entrevista antes aparece você sem onde pesquisar porque recomendo brada não é recomendação é publicidade alguém vai pagar essa merda entende exato quatro anos de carreira exato tens a mesma idade do vado brada vado masquias conhece sim mano vado masquias quando começou a dropar entende brada exato tu tinhas 14 anos agora eu pergunto a Sony veio depois tranquilo mano a Sony mano a Sony provavelmente pegou no tranquilo entende o pessoal da Sony o pessoal da Sony curto a Sony já tinha batido milhões de coisas a Sony não mano o que eu estou a dizer o que eu estou a dizer é muito importante tu percebas isso é muito importante tu percebas isso mano eu me cuia bué me cuia bué quando um gajo entendeste quando um gajo como tu entendeste um gajo licenciado um gajo que consiga ter tempo para a escola consiga cantar entende você é bom exemplo você é bom exemplo você é bom exemplo que eu dou na minha filha você pode ser o que quiser mas tu tiveres o canudo é uma salvaguarda já ninguém pode pagar 400 exato exato estás a ver? exato claramente que você é um exemplo bravo entende? essa minha conversa aqui parece que eu estou a testar quem és tu entende? você é amigo do praudo bravo entende? você é amigo do praudo eu quero muito aqui desvendar estás a ver? desvendar qual é a fórmula que tu pegaste passando a pegar bravo é para eu vender a fórmula entende? a fórmula é que você é que você me disse assim não é sorte não não é sorte bravo você me disse assim não é sorte é sorte é sorte eu ter a idade que eu tenho e não estar preso é sorte por quê? não eu te explico eu te explico é sorte eu ter a idade que eu tenho e não ter levado um tiro na rua é sorte eu ter a idade que eu tenho entende? e estar a conseguir ter uma internet para falar contigo entende bravo porque existem vários caminhos bravo entende? existem vários caminhos e muitos desses caminhos independentemente da nossa educação em casa passam pela cabeça sabrada entende? sabe porquê que muita gente não para para pensar no passeio que o outro bicou e tirou a pedra? porque não tem o mindset para isso não tem o mindset para isso porque a geleira está branca a geleira parece o Everest todo branco está vendo? então tem essa merda está vendo? eu digo isso porque da mesma forma que tu foste parado questionarem de porquê o iPhone entende? se tu reclamasses um bocadinho mais bastava um cassete você cair e ficou entende? e vou reclamar porquê? mano já me aconteceram situações de eu morar em Lisboa estar com o meu computador a sair do Mac para casa e eu provar que o meu computador é meu exato por isso eu te disse que muitas vezes independentemente do que nós fizemos é sorte não é sorte são energias são energias irmão és religioso acredito em mim sim em ti acredito que existe uma fé sou católico acredito que existe uma fé mas a fé sou eu em acreditar em mim com certeza espero bem por isso é que não consigo dar uma resposta certa certa acerca de és religioso porque é muito ambíguo percebes mas era importante mesmo eu vou querer escrever sobre ti além desse nosso direito vou querer escrever sobre ti vou querer te entrevistar de verdade gostaria de perceber a tua fórmula entende? a tua fórmula pode ser o segredo para muita gente da linha de Sintra que estava lá a boa tempo dá certo então eu vou chegar a um artista e vou dizer mano sei o Aragão para ter essa fórmula imagina há um som do NGA que ele explica qual é a fórmula para as ternas darem certo que é só seguir entende? qual é? que é trabalhar trabalhar não há mais tempo que você vive e não está a sair bem é verdade entende? por isso é que daí eu te questionar daí eu te questionar qual é a mensagem qual é a mensagem que teve nas tuas letras que bateram entende? e que os outros não estão a conseguir transmitir quem sabe é mais fácil nós cantar sobre tranquilidade podem tentar podem tentar já muito em contra isso eu acredito que todos acabamos por ter não digo que o nosso destino esteja já traçado não digo que cada um cada um tem que se limitar a viver de forma automática porque acabamos todos no mesmo sítio eu prefiro acreditar que todos temos um papel no mundo percebes? eu acho que todos como o Ronaldo nasceu por exemplo o Ronaldo o Ronaldo está a jogar bola mas tu sabes que como o Ronaldo provavelmente existem muitos minutos aí no Barra a jogar bem a bola é verdade ou mentira? é verdade? então e o Ronaldo chegou onde chegou o quê? foi sorte? foi trabalho? trabalho e quando tu dizes que o trabalho a fórmula do NGA foi trabalho não podemos dizer que é uma fórmula porque na matemática por exemplo se tu quiseres saber se quiseres fazer uma regra de três símbolos de facto é uma forma porque existe uma forma específica e própria de chegares a determinado valor trabalho trabalho não existe uma forma uma forma específica uma forma que seja determinada ou que seja planeada ou que seja escrita ok? te diga olha vais chegar a isto se fizeste trabalhaste que levantaste às três e três da manhã ou se levantaste às sete da manhã fizeste isto às sete e cinco ou aquilo às sete e dez ou se trabalhares nisto e depois fazes aquilo não mano eu acredito que de facto cada um de nós tem um papel no mundo cada um de nós tem acaba por ter por ter o nosso o nosso toque especial percebes? e esse toque como é que esse toque vem? mano não é de sorte são energias mano eu acredito mesmo que são energias meu irmão eu pago todos os meses a EDP e eu não tenho essa energia? eu também já pago entende? eu também já pago claro que acreditar em energias é fixe mas tem que ter aí é tipo mano é tipo o piteu da cota piteu da cota é o piteu da cota claro então qual é o segredo do piteu da cota ser bom pode ser a nossa cota são energias é a energia da cota é o amor do restaurante o restaurante que nós vamos lá no nosso aniversário e pagamos 50 horas por um prato não tem essa energia eu sei mano mas acho que são mesmo energias são mesmo energias são coisas que não se explicam estás a ouvir porque é que amas? pá brada sei lá porque é que eu amo brada porque eu nasci numa teta eu chupei brada qual a energia brada eu chupei uma mila até os 5 anos eu amo aquela senhora brada entende? eu chupei uma mila até os 5 anos eu amo aquela senhora como é óbvio entende? diz mulher mano se me permites a pergunta tenho sim senhora então não amas? ó brada sei lá isso mesmo brada são perguntas difíceis brada vou só te explicar mano eu conheço bradas eu conheço bradas que tem relações que tem relações há 10 anos só para dividir em renda meu irmão é incrível não não brada isso é muito isso é man curto bem de energias brada eu tento explicar bem através eu tento explicar mesmo através disso man vai vamos pular man como é que chegaste na Sony? diz-me como é que chegaste a Sony? como é que eu cheguei ou como é que a Sony chegou a ti? estavas no cubico? não mano o tranquilo já tinha batido já pronto já tinha passado um milhão já tinha passado um milhão tudo bem tinha acabado de fazer uma direta porque estava na fase de estágio de entrada do meu trabalho e tínhamos passado a noite a fazer uns projetos ok? para apresentar no dia a seguir e estávamos tipo passámos a noite na empresa a elaborar os projetos entretanto recebi uma mensagem no Twitter da senhora que é responsável por lá e disse que tinha uma proposta para apresentar não foi só a Sony também foram outras distribuidoras que mandaram a proposta ouvi a proposta aceitei infelizmente temos estado a trabalhar o teu contrato é de distribuição ou aquele 360 que cobre tudo e vão buscar 1% de tudo que você faz até o teu IRS não estou autorizado a falar do contrato em si então já sei o que é de distribuição vê o meu contabilista tem que fazer conta deve ter mais de 12 anos do que tu entende? mais de 12 anos do que tu e percebe hoje o que é a música o que são as labels estás a ver? e claramente a label faz-te a label faz-te pular aquele muro que muitos artistas independentes não conseguem e a cidade é fiel entende? exato e a eu responder o mail você é liberada provavelmente fosse o bolso para mandar o mail a falar de ti eu sei responder na parte da feira como foi a Sônia está a ver? respondi no dia está a ver? claramente que as labels tem esse nome é fixe agora te pergunto uma cena o tacho a percentagem tu não achas que seria a mais difícil tu como contabilista um gajo de números entende? seria a mais difícil o boliço independente? mano eu vou fazer-te a seguinte questão tu sabes para que serve uma distribuidora porque tu sabes que a título individual tu não consegues distribuir as tuas músicas para se tu agora não podes decidir que vou meter a minha música no Spotify na Apple Music e pronto em tudo o que é distribuidoras tu tens de ter uma distribuidora o que muita gente faz que foi aquilo que fiz inicialmente com o Tranquilo para chegar ao Spotify entre outras foi juntar-me a uma distribuidora que é online que é tipo do espanhol que está ao alcance toda a gente deixei para lá a música e distribuíram mas eu digo que nem sabia a percentagem que tinha mas posso dizer que eles ficaram para aí com quase 100% da música percebes ficaram mesmo com quase tudo eu não tinha noção não sabia não tinha a mínima noção do que é que era aquilo mano também foi só fazer só queria antes que a minha música chegasse a todo lado propriamente preocupar-me com percentagem porque nunca foi preocupação minha estás a ver felizmente trabalho e óbvio que é sempre bom teres uma fonte de rendimento extra mas o meu trabalho é o meu trabalho felizmente sempre trabalhei e sempre consegui nunca dependi dos meus cotas desde o pai dos 16 anos estás a ver aliás desde os 15 eu inclusive já tive uma marca de roupa percebes aos 15 anos já vendi a boi das cenas e felizmente isso é que me deu algum conforto e alguma estabilidade porque eu nunca gostei de depender de ninguém mas agora voltando ao assunto todos nós precisamos de uma distribuidora seja ela online seja ela a Sony seja ela a Warner Music seja quem for estás a ver todos nós precisamos de uma distribuidora quando queremos quando queremos que a nossa música chegue a todo lado felizmente eu tive o prazer de assinar com a Sony depois da distribuidora onde estava e óbvio que sim a Sony ajuda imenso e é sempre uma vantagem estar na Sony é sempre uma empresa com nome e acima de tudo para além do nome para além do acompanhamento que tenho para comigo a pessoa com quem eu trato diretamente as coisas eu digo mesmo que é tipo o tia estás a ver e acho que acima de uma label que é uma família estás a ver que estão ali para ajudar seja no que for mas acho que as pessoas enganam-se muito e têm uma noção muito errada do que é uma label e acho que é preciso às vezes estar por dentro e não arriscar tanto naquilo que fizemos Braga imagina claramente que se é da Sony é é é muita ficha você vê mas tem boas Braga independentes que tem a mesma gestão não estou não estou aqui entendeste não estou aqui a a dizer que o teu papel não é certo Braga imagina dá-me um artista que não tenha distribuidor um artista grande não Braga mano uma distribuidora Bic são independentes Altafonte mano isso é a Altafonte não faz o que a Sony faz porque quem é que disse isso mano a questão está mesmo aí mano se calhar não estás eu ouvi propostas de todo lado não te esqueças Braga está bem está bem está bem vem mano claramente que estás tipo na Sony é fixe depois do deixa aqui ver o teu som e mudei e viver e já saíram pela Sony exato ok como é que é o processo criativo eles tem mal não tem te dizem fica calmo não mano eu por acaso tenho mano eu faço faço aquilo que sinto faço aquilo que sinto opina óbvio que ajudam na medida em que olha isto está fixe ok gostamos imenso mano é boi mas sou livre mano sou artista livre sim projetos para a tua cena projetos projetos EP ouça o singer daqui para o futuro não mano eu acho que sinto cada vez mais porque é o que eu digo já tenho trabalhei entretanto tenho vindo a trabalhar mesmo com o pessoal que que vai lançando EP's e pensa em ser nas mais bicos eu por falta de tempo por ter a faculdade e ter o trabalho e ter muita coisa não senti que fosse a altura para lançar um álbum ou uma EP porque não me senti não me sentisse capaz mas não me senti que a minha entrega fosse suficientemente boa ok ou que o meu tempo fosse suficientemente bom para me dedicar a algo mais bico agora sim agora com visto que também estamos mais em casa e derivado desta esta cena da quarentena ainda tem como também tem muita coisa por lançar e são coisas mesmo de qualidade se calhar penso num projeto mais big não te consigo dar certezas acerca disso mas está para o bastante breve é a tal questão são as energias não faço algo que me sinta obrigado ou pelo menos que siga o modelo eu faço sim porque senão não sai da mesma forma irmão eu espero muito que depois de conversarmos mandes uma mensagem a dizer qual é o teu servidor de energia ou qual é a tua provedora de energia porque eu quero muito ter a tua energia és tu mano mano eu vou-te fazer uma pergunta eu vou-te fazer uma pergunta tens uma filha não é? ah mano ela não te faz levantar da cama isso é uma energia essa energia irmão como é que está a energia? os meus cotas levantam bem da cita e trabalhando vejo a minha mãe se calhar antes via a minha mãe antes da quarentena se calhar via dois dias por semana o meu pai às vezes quando chegava a casa já ele estava a dormir a minha energia é levantar-me e chegar ao Mike e cuspir tudo chegar ao trabalho e dar tudo o que eu tenho por causa deles é uma energia percebes? não consigo discutir a energia contigo eu não consigo discutir a energia meu irmão eu fico muito chateado porque os caralhos todos e as mães e os tios da pedreira e o pessoal dos trabalhos precários não tiveram estão sem energia agora na quarentena foram todos despedidos é verdade é uma tristeza e essa energia vem de onde? tenta lá ver imagina pensa comigo pensa aquela cota que trabalha para uma empresa temporária de limpezas que o contrato dela é 15 ela está lá há 10 anos mas é assinado 15 naumente é renovado 15 naumente como não tem que limpar então mandaram-lhe para casa de verdade não tem layoff não tem rai que o parta estamos há 50 dias em casa qual é a energia dessa senhora? Mano e qual é a energia de quem passa fome qual é a energia de quem neste momento de quem por isso é que eu digo cadastrar é uma história eu acho que todos temos problemas todos temos um percurso todos temos uma vida óbvio e eu penso que a maior energia aqui seja valorizar aquilo que temos estás a ver porque se hoje eu estou aqui amanhã eu vou tentar ser mais hoje eu fui despedido não sei como é que é a vida de cada um mas na minha opinião se eu for despedido amanhã eu hei de correr atrás de outra cena estás a ver porque eu fui educado com estes valores e os mascotas sempre disseram que nunca tem herança não tem dinheiro para me deixar mas tem valores estás a ver e são mesmo esses valores que eu pego todos os dias e é com esses valores que eu me levanto são com esses valores que eu me dei porque não há maior herança que essa estás a ver e isso é uma energia esse tipo de valores são uma energia você fala bonito você é o típico você é o típico gajo que um gajo não percebe nada do que você disse o gajo falou bem para caralho entende? é mas eu sou simples não não, eu curti curti o tibra já te falei eu sou filho único senão ligava para minha irmã sei Guaragão aqui somos quatro pode estar lá pode estar lá a nossa energia aqui somos quatro opa brada foda-se eu desejo-te uma feliz quarentena entende? já vi que és um gajo todo certinho que provavelmente deve estar a lavar as mãos toda hora entende? não, por acaso não não estás a sair de casa se não for necessário entende? já, por acaso não só para ir buscar a cota e voltar é mais pela responsabilidade que eu tenho em casa se é uma cena que eu nem esqueço eu estava mesmo na street porque eu nasci na rua a minha cota costuma dizer que eu nasci na rua porque eu ando sempre de um lado com o outro não para não sou mesmo de casa ok está-se bem está-se bem prazer estar aqui a falar contigo e vamos falar noutras oportunidades também com certeza irmão com certeza espero que nos falhemos apenas na próxima quarentena deve ser em dezembro está-se bem? olha, um abraço força aí no teu trabalho que não é a primeira vez que vejo cenas tuas sempre vi sempre tive curiosidade e de vez em quando vou vendo umas entrevistas quando estou a trabalhar e tu não tu não és vá não sei qual é a tua noção de negro cu estás a ver mas tu tens a tua energia tens a tua tens o teu trabalho e acima de tudo és isto como tu és uma imagem tu defendes uma imagem ok continua a defender aquilo que defendes continua a trabalhar nos mídias como tens como tens feito e acima de tudo continua a ser tu continua a ser puro e continua a ser a pessoa que és que é isso que te identifica e faz diferente do resto cada um é como cada qual já pensaste que isso é coach? não por acaso já porra brada você tem tudo para estar certo ou coach ou o gajo da igreja quem sabe eu deixava o meu salário contigo acho que não temos noção do que o nosso cérebro quando está motivado é capaz de fazer se tens alguém que te motiva ou se tu consegues motivar fazes tudo o que quiseres meu irmão o nosso cérebro está queimado mas pronto eu não vou discutir mais energias contigo está se bem brada? estamos aí vou te deixar força aí estamos juntos está se bem? ok